Olá amigas, sejam bem-vindas ao meu canal Maria Helena Crochet, espero que este vídeo vos traga da perfeita saúde. Então hoje vou vos trazer o que me pediram, que é o saco de bebê para dormir. Peço desculpa não estar a fazer meus vídeos, mas este já é o quinto vídeo que eu tento fazer para vocês e sai mal, vamos ver como é que vai sair este. Então, eu hoje vou vos explicar como fazer com esta linda lã, vejam, muito bonita, vocês podem comprar esta lã por online, que é o Ombre Arm de Bondi, tem 200 gramas, mas como podem ver ela é bem grossa, aqui está a referência dela, se no caso quiserem comprar online, então ela pede uma agulha número 5, é número 5 que vamos trabalhar, ok? Então vamos lá começar, ela também não é muito cara, vejam o preço dela, por 200 gramas, muito boa. Então vamos lá começar, eu já tenho aqui uma começada, pois eu já tive que fazer várias amostras, só comecei sempre mal e eu desmanchava sempre. Então vamos lá ver se é este que vai. Então para começar a gente fazer aqui, vamos fazer aqui 5 correntinhas com a agulha número 5, ok? Vamos lá. 5 correntinhas, faço 1, 2, 3, 4 e 1 a 5. Venho aqui na minha última e vamos fechar com ponto baixíssimo. aqui está, ficamos aqui com um anelzito, uma argola. Então aqui dentro a gente vamos trabalhar 10 pontos altos, então vamos subir 1, 2 e 3 correntinhas e cá dentro vamos trabalhar agora 9 pontos altos, porque as 3 correntinhas já equivalem 1 ponto alto, não tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, e 1, 10. Vou conferir antes de fechar. Então tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 1, 10. Vou conferir antes de fechar. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Como já tenho minhas 10 eu vou serrar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Então 1, 2, 3. Aqui já fechei. Então agora vamos fazer. Vamos puxar aqui este fiozinho que ficou cá atrás. Vamos subir aqui a mesma. 1, 2, 3 correntinhas. A gente sobe sempre as 3 correntinhas, não é? No próximo vamos fazer aqui em relevo. 2 pontos em relevo juntos. Pela frente. 1 1 e 1, 2. Ok? No próximo vamos fazer um ponto alto. Normal. No próximo 2 pontos em relevo. Juntos. 1, no mesmo ponto. 1 e 2. No próximo 1 ponto alto normal. No próximo 2 pontos altos em relevo. No mesmo ponto. 1 e 2. E vamos assim até o final. No próximo 1 ponto alto. Vamos assim até o final da nossa volta. Tito a chegar ao meu final. Venho aqui na minha terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Aqui nesta volta a gente tem que ficar com 15 pontos altos. Ok? Ok? Agora vamos dar o início à terceira volta. Subimos 3 correntinhas. E no mesmo ponto das correntinhas a gente trabalha mais um ponto alto. Ok? Agora nestes temos os próximos 2 que estão em relevo. A gente trabalha em relevo os 2 pela frente. Faço 1 e no próximo mais um ponto em relevo. No próximo ponto a gente trabalha 2 pontos altos juntos. 1 e 2 no mesmo ponto. No próximo 2 em relevo a gente trabalha em relevo pela frente. É sempre pela frente. Quando eu disser em relevo já sabem que é pela frente. E 2. No próximo 1 e 2 pontos altos juntos. 1 e 2. No próximo 2 pontos altos juntos. A gente trabalha em relevo. 1 e 2. No próximo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. 1 e 2. E assim a gente vai trabalhando até o final da nossa volta. Então já sabem. 2 pontos altos juntos. 2 pontos em relevo. 2 pontos altos juntos. E 2 em relevo. Assim até o nosso final da nossa volta. Então estou a chegar ao meu final. Aqui na terceira volta. Vocês têm que ter 20 pontos altos. Então chego aqui na terceira correntinha. E fecho o meu ponto com um ponto baixíssimo. Vamos dar ao início agora a quarta volta. Subindo as três correntinhas. Fazendo no próximo um ponto alto. Agora aqui vejam. Temos. Os nossos pontos em relevo. Nestes dois pontos em relevo que temos. Cada um vamos fazer dois pontos em relevo juntos. Para cada um. Então neste primeiro eu faço um. E dois pontos em relevo. No próximo. Mais dois pontos em relevo. Um. E dois. No próximo. No próximo agora. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. No próximo. Que é os nossos relevos. Para cada ponto em relevo. Vamos trabalhar dois pontos em relevo juntos. Um. E dois. No próximo. Dois pontos em relevo juntos. Um. E dois. No próximo agora. Vamos trabalhar um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. E no próximo. O nosso aumento em relevo. Para cada ponto relevo. Dois pontos juntos. Dois pontos em relevo. No próximo. Mais dois pontos em relevo. Um. E dois. No próximo. Ponto alto. No próximo. Ponto alto. E assim. Vamos continuando. Até o nosso final. Da nossa volta. Estou a chegar ao meu final. E fecho com um ponto baixíssimo. Aqui na terceira correntinha. Aqui nesta volta. Temos que ter. Trinta pontos altos. Trinta. Agora subimos. Uma. Duas. Três. Correntinhas. No próximo ponto. Um ponto alto. Ops. Um. Ponto alto. Aqui no primeiro. No primeiro ponto em relevo. A gente trabalha. A gente temos dois. Mas aqui no primeiro. A gente trabalha dois pontos de relevo. Juntos. Um. E dois. Ok? No próximo. A gente trabalha um ponto relevo. Um só. Ok? E aí? No próximo. Um ponto relevo. Só um. E no último ponto relevo. A gente trabalha dois pontos relevo. Um. E dois. Ok? Agora. No próximo. Vamos trabalhar. Dois pontos altos. Trabalho. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. Então vejam. Aqui no princípio. A gente fez. Dois pontos altos. Dois pontos em relevo. Juntos. No próximo ponto relevo. Um ponto relevo. Trabalhamos mais. Dois pontos. De relevo. Normais. No próximo. Um ponto relevo. E no último ponto relevo. A gente fez os nossos aumentos. Depois trabalhamos. Dois pontos altos. Que vamos repetir. Do princípio. Dois pontos altos. No primeiro ponto. Em relevo. A gente faz. Dois juntos. Em relevo. Um. E dois. Um. No próximo ponto relevo. A gente trabalha. Só um ponto relevo. No próximo ponto relevo. Trabalhamos. Só um ponto relevo. E no último ponto relevo. A gente trabalha. Dois pontos relevo. Juntos. Um. E dois. No próximo. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. E vamos. Continua. Começar. Novamente. Do princípio. A mesma coisa. Vamos assim. Até o final da volta. Estou a chegar ao meu final. Venho. Venho. Venho aqui na terceira correntinha. E fez com um ponto baixíssimo. Subo. Três correntinhas. Então aqui. Na quinta volta. Temos que ter. Quinta pontos altos. Ok. Quarenta. Então agora subimos. As nossas. Três correntinhas. E vamos dar ao início. A sexta volta. Então. A sexta volta. Praticamente. É quase parecido. Então. Vamos fazer agora. No próximo. Um ponto alto. No próximo. Então. No próximo. Aqui no. No ponto relevo. Vamos trabalhar. Dois pontos relevo juntos. Um. E dois. No próximo. Um ponto relevo. 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 E no próximo. Dois pontos relevo juntos. Um. E dois. Ok. No próximo. Um ponto relevo. No próximo. Um ponto alto. No próximo. Dois pontos relevo juntos. Um. E dois. No próximo. No próximo. Um ponto relevo. No próximo. Um ponto relevo. Normal. no próximo um ponto relevo normal no próximo um ponto relevo normal e no próximo dois pontos relevo juntos um e dois no próximo ponto alto e no próximo ponto alto então vamos assim até o final da nossa volta então estou a chegar ao meu final então aqui na sexta volta temos que ter 50 pontos altos então no princípio a gente fez 10 pontos altos depois tive tínhamos na segunda volta tínhamos ter 15 pontos altos na terceira volta 20 pontos altos na quarta volta 30 pontos altos na quinta volta 40 pontos altos e na sexta volta 50 pontos altos vamos dar início agora a sétima volta vou fechar aqui na minha terceira correntinha subindo uma duas e três no próximo faz um ponto alto e no próximo dois pontos em relevo juntos um e dois esta praticamente é parecida praticamente é o mesmo que a gente fez em baixo no primeiro ponto ponto em relevo dois pontos em relevo agora o resto em ponto relevo normal um e dois e três e quatro e cinco e seis então no primeiro ponto em relevo a gente trabalha dois juntos ok depois trabalhamos seis pontos em relevo normais bem antes pela frente e no último dois pontos relevos juntos e como não podia faltar os dois pontos altos e como não podia faltar os dois pontos altos e no próximo dois pontos altos e entre os nossos pontos em relevo a gente faz sempre dois pontos altos agora vamos dar o início a outro grupo aqui o primeiro ponto relevo dois juntos dois pontos altos e dois pontos altos e no próximo um ponto relevo normal e no próximo um ponto relevo normal um ponto relevo normal e no próximo um ponto relevo normal e no próximo um ponto relevo normal e no próximo dois pontos relevo juntos um e é claro os nossos dois pontos altos e no próximo um ponto alto e vamos assim até chegar ao nosso final vejam como é que está a ficar está a ficar tipo um triângulo um, dois, três, quatro, cinco triângulo um, dois, três, quatro, cinco triângulo vamos continuar assim até chegar à nossa última volta vamos lá os nossos dois pontos altos que a gente faz no meio é para ficar a divisória dos nossos triângulo eu fiz a minha volta número 7 eu fiquei com 60 pontos altos vem na minha terceira correntinha e E fecho com ponto baixinho, sub três correntinhas, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto relevo vamos trabalhar dois pontos relevos, vamos fazer a mesma coisa que a gente tem que estar agora a fazer, no primeiro ponto relevo dois pontos relevos, no próximo um ponto relevo, 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 No próximo um ponto relevo. No próximo um ponto relevo. E no próximo um ponto relevo. E no próximo mais um ponto relevo. E no último ponto relevo, dois pontos relevos juntos. Um e dois. E não se esqueçam, no próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Não se esqueçam dos pontos altos. Então aqui no primeiro ponto relevo, neste grupinho que temos, temos dois, certo? Aqui foi os aumentos. Aqui no primeiro a gente faz dois pontos relevos juntos. E aqui no meio, vamos fazer ponto relevo sozinhos, né? Solos. E só no último ponto relevo a gente faz os nossos aumentos. Então, no primeiro e no último a gente vai fazer os aumentos. No meio a gente faz simplesmente em ponto relevo normal. Então, vamos lá. Vou fazer ponto relevo. Vou fazer ponto relevo. Próximo. Ups. No meu próximo também ponto relevo. Aqui no penúltimo. Como eu já vou para o último, aqui no último eu faço dois pontos relevo juntos. Um e dois. Não se esqueçam dos pontos altos seguintes. Um e no próximo, mais um ponto alto. Ok? Então, vamos dar início aqui novamente ao ponto relevo. No primeiro ponto relevo, são dois pontos relevos juntos. No próximo um ponto leve. No próximo um ponto leve. No próximo um ponto leve. No próximo ponto leve. Ups. No próximo ponto leve. No próximo ponto leve. no próximo ponto relevo e no penúltimo ponto relevo e no nosso último dois pontos relevo juntos então vamos trabalhar os dois pontos relevo juntos e nos próximos não se esqueçam do ponto alto um ponto alto no próximo um ponto alto e assim vamos continuar novamente até acabar a nossa volta vamos lá já estou a chegar ao meu final também então nesta volta, na volta número 8 eu aqui eu tenho 70 pontos altos quando eu digo pontos altos quero incluindo todos em ponto relevo também tenho 70 pontos aqui no meu trabalho vamos subindo três correntinhas e vamos fazer o mesmo no próximo ponto alto no primeiro ponto relevo a gente trabalha dois pontos relevos um e dois no próximo um ponto relevo no próximo 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 ponto relevo e no meu último ponto relevo a gente trabalha dois pontos relevo juntos um e dois no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo dois pontos em relevo juntos um e dois no próximo ponto relevo 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 parece um disco arriscado no próximo ponto relevo e no próximo ponto relevo e no próximo dois pontos relevo juntos no próximo ponto relevo no próximo ponto relevo e vamos continuando assim eu vou fazendo os meus eu agora nem meto na pausa para vocês verem mas já não vou repetir parece um disco repetido é um disco arriscado porque vamos fazer novamente o próximo triângulo então vamos lá já fiz os dois pontos altos já sei que aqui no primeiro são dois pontos relevos juntos no próximo o próximo é sozinho então eu no meus aumentos eu só faço no princípio e no final então vamos lá vocês acreditem ou não acho que este já é o quinto vídeo que eu tento gravar os outros vídeos eu tentado apagá-los porque me saem sempre mal não sei o que é que se passa não estava a conseguir fazer vídeos nenhum incrível vamos lá então como também já estou a chegar aqui o último em relevo são dois em relevo não se esqueçam como vocês têm estado a ver a gente tem estado a aumentar 10 em 10 então esta volta vamos estar a aumentar também mais 10 pontos mais 10 então se a outra a gente tinha 70 esta vai estar com 80 no final a gente já vai contá-los para ver se realmente temos os 80 então vamos continuar aqui a agulha número 5 agora se vocês virem que querem maior o vosso trabalho basta fazer mais uma volta se vocês fizerem mais uma volta da maneira que a gente está a fazer vão ficar com 90 mais uma volta vão ficando com 100 basta só aumentarem as voltas e continuarem a fazer da mesma maneira que a gente está aqui a fazer no primeiro ponto relevo fazem dois e no último mais dois e não esqueçam aqui em cada intervalo do triângulo dois pontos altos então se quiserem aumentar já sabem como tem que aumentar basta aqui no primeiro ponto relevo fazerem dois pontos relevos e no último fazerem também com dois pontos relevos e assim vou aumentando eu já vou aqui para outra cor esta lá eu gosto muito bonita gosto muito ela tem várias várias cores mas tem aqui o nó eu não fui a cometer o nó é a árvore atrás o nó pode não ter feito este nó melhor estou aqui já no final vejam estou no último já aqui também faço dois pontos juntos venho antes de fechar eu vou contar ver se tem o meu 80 pontos estão a ver como é que ela está a ficar então vamos lá então tenho 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 58 60 62 64 8 64 68 48 28 32 34 36 38 38 40 42 44 46 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58, 60, 62, 64, 66, 66, 70, 72, 74, 78 Não, não pode, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 72, 74, 76, 78, 80 Ok? Tenho 80 agora Então, agora sim, fiz contar em voz alta, mas não engano Vamos cerrá-lo Vamos fechá-lo Na terceira correntinha com ponto baixíssimo Ok? Subimos 1, 2 e 3 Esta volta agora já é um pouco diferente Pois nesta volta a gente já não vai fazer mais aumentos Só se no caso vocês quiserem maior Agora, aí sim, vocês continuam da maneira que a gente tem estado a fazer Aí o vosso trabalho vai aumentar Mas, para mim, 80 pontos é o suficiente Porque vai ser para um recém-nascido dos 0 a 3 meses Se no caso eu quiserem maior Vocês vão aumentando volta por volta Já sabem que na próxima volta Se vocês fizerem da mesma maneira que a gente está a fazer Em vez de terem 80, vão ter 90 Na próxima, 100 Depois 110, 120 E vai assim aumentando Mas, para 0 a 3 meses, esta já me dá Então, para continuar Vamos fazer na seguinte maneira Um ponto alto No próximo ponto alto No próximo Um ponto relevo No próximo ponto relevo No próximo ponto relevo E porquê? Porque agora vou manter os meus 80 pontos Eu já não quero mais Então, eu vou toda a minha volta Simplesmente fazendo ponto relevo em cima de ponto relevo Ponto alto em cima de ponto alto Já não faço Já não faço Já não faço aqui aumentos absolutamente nenhuns Então Vou continuando aqui os meus Que no meu último Que era suposto a gente fazer dois pontos relevo Eu só vou fazer um ponto relevo E no próximo ponto alto No próximo ponto alto Ok? No próximo um ponto relevo No próximo ponto relevo E assim até Chegar ao final do meu triângulo E assim até Eu não sei se vocês já repararam, mas eu tenho 5 triângulos, tenho 1, 2, 3, 4 e 5 triângulos, vejam. Vejam que bonito que eles ficam, estão a ver aqui os pontos altos, este aqui no meio, são os nossos 2 pontos altos que a gente faz, estão a ver? Aqui no meio deles, estes são os pontos altos, vejam, de avesso, e os 2 pontos altos estão aqui, então de avesso fica assim. Então vamos continuando. No próximo ponto alto, e no próximo ponto alto, no próximo, os meus pontos livres. Já sabem, se no caso quiserem comprar esta lã, Podem não comprar online. Eu suponho basta com vocês porem só o nome da lã, esta aqui, E podem comprar online, ao menos disseram que sim, podiam comprar sem problema nenhum. Acreditem amigas que ela é uma maravilha de ser trabalhada. Com esta lã, com esta lã, a gente pode fazer imensos trabalhos. Agora como está a chegar o frio, aqui já chegou. Por isso, estes aqui, para beber dormir, vai ser bem quentinho. Então, estes aqui, o bebê vai ter gorro também, ok? Vocês sabem que os bebés precisam do gorro. Então, também vai ter gorrido. Este novelo tem, quase um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. quatro cores, tem o branco, tem o azul, tem o verde bebê e tem o amarelo não tem, tem o creme, este é um cremezito, depois tem aqui um verde bebê, não sei se vocês conseguem ver verde bebê, depois tem o amarelo, depois tem o branco e depois volta outra vez o azul, muito bonito, este é creme que é aquilo que a gente está a trabalhar agora, creme, azul, verde bebê, amarelo e branco e depois volta depois tem o azul outra vez, muito bonito, há várias cores, a cor laranja com branco e mais outra cor misturada, mas eu preferi esta, gostei muito desta aqui também acho que com estas cores dá para unissexo, não sei, acho que sim ela também trabalha-se bem com a agulha número quatro, que eu já experimentei no trabalho que era suposto ser para vocês, que eu tenho que desmanchar, também se trabalha bem com a agulha número quatro eu também já estou a chegar a última volta, que é depois que eu vou explicar o que vocês depois têm que fazer eu vou explicar o que vocês estão a chegar, então eu vou explicar o que vocês estão a chegar assim que tiverem 80 pontos, a gente deixa fazer aumentos, ok cheguei ao meu final, vejam que bonito está ficar com este azulinho como cheguei ao meu final, como cheguei ao meu final, vou fechar com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha eu tenho os meus 80 pontos, como eu não fiz mais aumentos nenhum, eu mantive os meus 80 pontos ao mesmo, ok como eu vos disse, se vocês quiserem maior, em vez de fazer esta volta sem aumentos, vocês continuam a fazer os aumentos, ok então, como eu tenho aqui 80 pontos, eu vou continuar a fazer como eu fiz agora esta última volta sem aumentos simplesmente fazendo os meus pontos em relevo e os meus 2 pontos altos, então, eu faço 2 pontos altos, depois faço 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos relevos mais 2 pontos altos, mais 2 pontos relevos e assim vou fazendo até ter por volta de 40 voltas, ok eu vou fazer 40 voltas aqui convém vocês terem um marcador de voltas com vocês, eu até tinha para aqui o meu, sinceramente já não sei onde é que ele está mas eu tinha aqui um e agora não sei onde é que ele está pronto, quando vocês tiverem 40 voltas, a gente volta no próximo vídeo para eu vos explicar a continuação deste trabalho, ok amigas, mais uma vez, peço desculpa não terem ter feito vídeos mas como eu já vos disse tentei fazer várias vezes saiu-me sempre mal acabava por desmanchar, muitas das vezes cortava a lã e mandava ao lixo que já estava tão saturada não sabia porque é que estava a correr mal entretanto também fui festejar os meus 13 anos que estou junto com o meu marido também depois também apanhei um vírus que deu cabo no meu estômago enfim enfim, é para esquecer mas cá estou eu este correu bem irá correr bem agora andiante espero por vocês no próximo vídeo amigas até lá fiquem com Deus e Deus vos abençoe a todas e uma noite descansada para vocês todas beijinhos e abraços amigas espero que vocês tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam do vosso like e partilharem o vídeo beijinhos amiga adoro-vos a todas beijinhos